Olá pessoal, tudo certo? Então o vídeo de hoje é para quem tem freio a disco. Pega as pastilhas na bicicleta, tanto na frente e atrás, pressiona aqui e freia. Tem aqui os 6W, que são 6 parafusos, e tem o center lock, ou é 6 parafusos ou é center lock. Então precisamos nos atentar a alguns detalhes. SMRT10S, que é Small, China, então esse aqui é o fabricante, Shimano, rotor, e 10 é o número dele. Aqui, só posso usar pastilhas de resina, tem uma tal de orgânica, tem uns outros modelos, a Shimano não recomenda. Agora, outra coisa que a gente precisa olhar aqui, ó. Ó, de âmbito, 160 milímetros, então 160 é esse tamanho todo aqui, tá? De ponta a ponta. Mínimo, TH 1,5. O que que é 1,5? É essa grossura aqui, ó. Vamos pegar aqui uma fita métrica. Então, o que que tá dizendo aqui, ó. Você tá vendo essa divisãozinha de baixo? É 1 milímetro. Beleza? Então, vocês tão vendo aqui, ó, que a minha mal cabe Dentro desse quadradinho. Então, quando A grossura aqui do seu disco Tiver com 1.5 milímetros Ou menos Você precisa trocar o disco Pra evitar que ele Entorte Que ele quebre Que ele danifique o seu sistema de freio Então Você pode medir assim Você pode pegar um paquino Que é o tipo de um É bem próximo de um alicate Só que ele Morde aqui assim E aí tem uma faixa Com Os valores Vai dizer lá Que se eu Pelo menos Meu disco novo Ele tem um 1.9 1.8 Alguma coisa assim Então lá tem 3 Tem 3 milímetros Não, tem 0.3 milímetros Para ele gastar Então conforme A pastilha vai Pressionando aqui Vai parando Outra coisa Legal é Limpar o disco Eu vou tentar fazer isso Nossa, pode sentir aqui Que tem um Não sei se eu vou conseguir Mostrar isso no vídeo Mas A parte de dentro aqui Onde não breca Nessa parte aqui Comparado com essa parte aqui Onde breca Tá bem mais Fina aqui Então a gente falou Aqui no lado resina Aqui do 1.5 Sem verificar Qual é O seu TH Para ser SRAM Para ser Campanhol Para ser Da Shimano E o S É de Small Eu achei que fosse Especial Alguma coisa assim Não, é Small Tem o M Médio Que é 180 Talvez E o L Que é O grandão Veja Eu estou tentando Limpar o disco Pegar o Desengraxante De corrente E jogar Aqui A cada Segunda-feira Vou lá Pedalo Sábado Domingo Ou no feriado Semana que vem Vai ter feriado Na quarta-feira Então vai ser Quarta Quarta Sábado Domingo Se não chover Aí na segunda-feira Quando eu limpo A corrente Segunda-feira Dia Mundial De limpar A corrente Nossa, não dá para ver Que o negócio está gasto Eu achei engraçado Onde eu troquei Olha Porque eu queria O disco De volta aqui Para fazer esse vídeo Para vocês Ele vira para mim Olha Eu vou te devolver Mas esse disco Não pode ser usado Tá Aí eu perguntei Por quê? Porque aqui Tem H1.5 Ele pegou o paquímetro Botou aqui Mostra aqui Tinha 0,9 Uma coisa assim Mas esse disco Aqui não pode Ele ficou com tanto medo Você pode emprestar Pode ir lá Quando você for fazer Manutenção Na sua bicicleta Olha Empesta o paquímetro Aí Você vai lá Mede Fala assim Ah, tem 1.6 Beleza Então já posso me preparar Que muito em breve Vou ter que trocar essa peça Nossa, mas está forte Não sei o que é Mas Principalmente o pessoal Que anda muito rápido Que desce Muito forte A pressão Nas pastilhas E nesse disco aqui Eu até vi um vídeo Eu achei engraçado O cara O cara desceu tão rápido Que pegou fogo Nessa parte aqui Ele jogou água Saiu fumacinha Então imagina Ainda mais Com pastilha contaminada Por óleo Que infelizmente acontece Com uma frequência Muito grande comigo Tem que resolver Esse problema Muita sujeira O pessoal vai lá Em muito barro E deixa o barro No disco Ó Vou mostrar Minha mão estava limpa Ó Ó Então dá uma limpada Uma vez por semana Uma vez por mês Fica a dica Esse disco aqui Durou 2.400 km Era para durar menos É que eu não tinha Essa medida aqui Então eu vou Agora vou começar A controlar Para saber se realmente Esse disco Os próximos Realmente precisam Efetivamente Mostrar aqui Meu A depressão Ó Realmente Essa parte aqui Das bolinhas Ó Você sente uma Um depressão Sabe Uma depressãozinha assim É louco Bem louco isso Aí você vê A outra parte aqui Na pontinha Que não tem a pastilha Agora A pastilha Está nessa parte Lixada Nessa parte aqui Ó Da pontinha Está do mesmo tamanho Da parte interna Então O freio Freio aqui De verdade Certo? Essa é a dica Então vamos cuidar Do nosso material Para que o nosso material Não nos deixe na mão Sabe naquela Mega Ultra Descita Que você aperta O manete Do freio E nada acontece Vamos evitar isso Né pessoal Então Cuidado Cuidado Do nosso Freio A disco Beleza Dúvidas Comentários Deixe aqui embaixo Que eu Também não vou saber Responder Vou pesquisar E vou responder Ou Se é uma coisa Que eu não achar Eu vou lá No mecânico E aí coleguinha Na mecânica Também existe mecânica Mulher de De bike Tá Fica a dica Então Olha lá A parte Então vou Uma coisa Que eu nunca fiz Foi limpar A Pastilha de freio E vou fazer isso agora Então aproveite Se inscreve aqui No canal Deixe novamente Seus comentários aqui O que eu não souber O que eu não achar Pergunto para os mecânicos E Respondo vocês Fechou? Valeu Tchau